A caminhada tranquila com o sentimento de dever cumprido. Eu tinha certeza que se eu tinha voltado não era por acaso. E não era mesmo. Mãos para o alto pedindo apoio da torcida. Gritos de incentivo na busca pela medalha. Na primeira tentativa, um voo de 7 metros e 4 centímetros. Nossa, o que que ela fez? Ela é líder com 7 metros e 4 centímetros! Maurei foi a única a saltar mais de 7 metros nas primeiras 3 tentativas. Uma marca que nenhuma das finalistas conseguiu alcançar nesta temporada. Difícil foi esperar até o fim da prova. No último salto, a russa Tatiana Lebedeva ultrapassa os 7 metros. Tatiana alcança 7 metros e 3 centímetros. Apenas um a menos do que a brasileira. É ouro para o Brasil! Festeja a Mauro Imagem! Essa paulista de São Carlos se transforma na primeira mulher a conquistar o ouro olímpico. A primeira brasileira numa prova individual. Mauro, em que será a porta-bandeira do Brasil na cerimônia de encerramento dos jogos, teve o gostinho de ver a bandeira verde-amarela tremular pela primeira vez no pódio do Estádio Olímpico. Abertura de São Carlos se transforma na primeira vez no pódio do Brasil na primeira vez no pódio do Brasil na primeira vez no pódio do Brasil.